Parentes do ministro Gedel Vieira Lima são representantes do prédio em Salvador, onde o ministro é dono de um apartamento. A pressão contra um dos homens fortes do governo Temer aumenta a cada dia. A crise se alastrou até a Comissão de Ética Pública, onde o conselheiro José Saraiva, ligado a Gedel, se declarou impedido de julgar o ministro. A edição de hoje do jornal Folha de São Paulo informa que o advogado Jaime Vieira Lima Filho, primo e sócio de Gedel, e a Frisio Vieira Lima Neto, sobrinho do ministro, trabalham no escritório de advocacia que defende os interesses do empreendimento na justiça. O ex-ministro Marcelo Calero se demitiu alegando pressões feitas por Gedel para que o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico, voltasse atrás na decisão de barrar a construção do prédio de 30 andares, onde Gedel comprou um apartamento. Em Brasília, líderes governistas e os presidentes da Câmara e do Senado fecharam um acordo para apoiar o ministro. O Palácio do Planalto montou uma operação para blindar Gedel Vieira Lima. A estratégia nos últimos dias inclui vetar o acesso de jornalistas em atos com a presença do ministro. Hoje, repórteres foram proibidos de acompanhar a posse de Roberto Freire no Ministério da Cultura. No discurso, o presidente Temer não citou o episódio que envolve os dois ministros. A bancada governista barrou o pedido para que Gedel se explicasse em comissões das duas casas. Eu acho que a gente tem coisa mais importante para discutir no Brasil do que isso. E depois de nove anos, o presidente do Senado, Renan Calheiros, vai a julgamento no Supremo Tribunal Federal. O senador é acusado pelo Ministério Público de ter recebido ajuda financeira de uma empreiteira para pagar despesas de uma filha com a jornalista Mônica Veloso. A assessoria de Renan disse que o senador está tranquilo e confia na justiça.